E aí, que funk insano? Tá vindo mais pesado que o Fautan Dando de meota com perex na garopa? Cê é louco, hein? Carro claro, caro chique, considerado conquiste Camaro, covete, convide com consciência conquiste Candestino, autórea, convique, capacitada, capricho Cê, 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 confundi o capite Catraca, caraca, camarada, calça, cacaça Calma, causa, cigarro, causa, catarro, catarata Criatura, cura, carão, caricultura Confundiram cabeça, camareira, cortou costura Comendadores, comendo camarões Montando cotâneos conquistado com canções Comendadores, comendo camarões Montando cotâneos conquistado com canções Comendadores, comendo camarões Montando cotâneos conquistado com canções Comendadores, comendo camarões Montando cotâneos conquistado Criatura criada como cria criador Conseguimos criar cada canto com computador Cri, computo e compasso, capacito e compasso Comandamos, conquistamos, contando com cada caça Comendadores, comendo caviar claramente Comemorando como campeões, certamente Conseguimos comunicar, claro, capítulo Conseguimos chegar claramente Chegou Comove, controle, coração, com casa, cobertura Comprecito em corrente, combina com casa, cobertura Cinco e cinco camarada contente, criaram contenção Capacitado contra coisa, careta, comédia, cagueta, cusão Comendadores, comendo camarões Montando cotâneos conquistado com canções Comendadores, comendo camarões Montando cotâneos conquistado com canções Comendadores, comendo camarões Montando cotâneos conquistado com canções Comendadores, comendo camarões Montando cotâneos conquistado É punch insano, tá? É punch insano, tá? É punch insano, tá?